Bom, dentro do curso de pintura de rosas, você vai ter vários módulos aqui do lado esquerdo da minha telinha. Tem vários módulos, começando pela Boas-Vindas, que é uma aula ao vivo e ela fica gravada pra quem não consegue participar ao vivo. Depois, você já tem uma aula sobre fotografia. Você quer vender suas peças, então, você precisa já aprender a fotografar, fazer um cenário, deixar as suas fotos mais atrativas para os clientes. Os módulos, você pode colocar como concluído, clicar nas cinco estrelinhas para avaliação das aulas, o que me deixa muito feliz. Se você é iniciante na pintura, pode ficar tranquila, porque você tem um módulo recheado de aulas para quem está começando do zero, até com exercícios de coordenação motora. Você também terá módulo de pintura semirrealista, que você vai fazer tudo com muita tranquilidade, a hora que você quiser. Nessas aulas, você vai aprender a trabalhar luz e sombra, acabamento perfeito. Você também vai entender a diferença em cada estilo de rosa, em cada técnica estilizada, semirrealista e realista. No módulo de pintura realista, você vai intensificar o seu conhecimento aí sobre sombra e luz, como é a estrutura da rosa, como aprender a pintar rosas olhando a rosa lá no seu jardim ou na foto de uma rosa. Tudo isso que é importante para você ter uma rosa perfeita e atrair cada vez mais cliente. Você vai ter aula de como precificar as suas peças e não levar prejuízo. Além disso, de bônus, você vai ter um módulo onde eu ensino você colocar lese nas toalhas, a renda, isso mesmo, você vai poder até costurar o acabamento aí. Você vai ter uma aula bônus com a professora Ana Drummond, que ensina você fotografar e editar as suas fotos. Bom mulher apaixonada por pintura de rosa. O curso de pintura de rosa realista e estilizado é ideal para você que quer entender como é a estrutura da rosa, o que aprender a pintar com luz e sombra, desenhando essa rosa, entendendo cada detalhe, na pintura estilizada, o que você precisa saber para deixar a sua pintura estilizada maravilhosa, com o seu estilo, com o seu jeitinho, você aprende a dar vida, profundidade, tudo de uma forma simples e bem detalhada, para você assistir várias vezes e conseguir desenhar a sua própria rosa, se você quiser. Trabalhar luz e sombra, você vai precisar olhar para a rosa com outro olhar, coisa que você nunca viu. Agora você vai conseguir fazer, sem medo, porque aqui todo mundo consegue fazer, até quem nunca desenhou ou nunca pintou. Todo curso é desenhado e pintado para você aprender mesmo. A rosa realista, que é super importante, atrai muitas pessoas, as pessoas amam projetos feitos com realismo. Então, você vai aprender também muitos detalhes. Olha, com um curso online, você pode assistir quantas vezes você quiser, pelo celular, pelo notebook, pelo tablet, pela TV, e ainda quantas vezes você quiser. Assistiu uma vez, não entendeu? Pode assistir outra vez. Bom, aqui eu estou mostrando algumas das peças das aulas dos projetos que terão dentro do curso. Rosas estilizadas, semirrealistas e realista. Dentro do curso tem um jeito especial para aprender sombra e luz. Diversas maneiras para você conquistar essa independência e saber o que é uma pintura com sombra e luz na realidade. Então, eu ensino tudo, não existe segredos. Até o desenho, né? Então, você agora tem três opções. Fingir que não teve conhecimento nenhum nesses dias que você fez aula aqui comigo. E está tudo bem. Ou você pode tentar fazer tudo isso sozinha, se frustrando, perdendo tempo e dinheiro com o material e não conseguindo aprender. Ou você pode se tornar a minha aluna agora mesmo, clicando no botão que eu vou deixar aqui ou no link e se tornar minha aluna. Olha aqui o que as minhas alunas estão fazendo já de primeira. Deixando mensagens de realização, de vendas, de muita alegria. Então, elas estão conseguindo. E você também consegue. E a boa notícia é que o curso é por tempo indeterminado. Então, é um acesso vitalício enquanto existir a plataforma Hotmart. Minha linda, é isso. É a sua hora. Clica no link e vem ser minha aluna agora.